Acabando com uma roça para fazer outra. Essa já colhemos. Agora vamos passar a enxada e tirar esse escambão de milho. Essa é muita de fava velha. Vamos plantar uma nova roça. A terra está molhada. Não é época não de roça, mas o papai dizia que a época certa de roça é quando a terra estivesse molhada. Agora a terra está molhada, vamos plantar. Qualquer coisa, se o tempo suspender. Aí eu tenho uma águazinha que vem para casa, que é até forte. Aí eu boto umas pensuazinhas aqui à noite. E dá para ir molhando e dá para a gente colher a roça. E se Deus vier mandando chuva que nem vem, aí não precisa nem águação. A chuva já água tudo, né? Só precisa a gente arrancar esse escambão de milho. Passar uma enxada. Eu quero ver se eu arrumo uma pessoa com arado. Porque essa terra está meio apilada. Aí passando o arado fica bem fofinho. Para plantar o milho dá melhor. Depois eu vou pesquisar aí o pessoal que tem boi manso. Para saber quem é que pode passar o arado aqui para facilitar para plantar o milho. Porque o arado traça a terra, aí fica fofinha e a lavoura dá melhor. Aí depois a gente vai pesquisar esse negócio para ver se encontra. Aí estamos aqui. Estamos aqui. Eu e Gê Ilma aqui. As Irmã Barros está presente aí. Do canal As Irmã Barros. É, né Ilma? Canal maravilhoso aí para vocês assistirem o canal das meninas. Eu vou dar uma olhada lá no canal de Ilma mesmo. Tanta coisa que elas mostram nos vídeos. Vale a pena assistir o canal das Irmã Barros. É verdade. Aí Ilma disse vamos dar uma olhada ali. Aí o seu filho com coragem não foi? Foi? Foi. Ele vai gostar de trabalhar. Ele já está lá em casa. Ele já está lá em casa. Ele já vem já para cá. Mas ainda ela vem ainda. Ele falou na casa vamos levar um negócio lá em casa. Ela foi para a cajóia. É. Olha a melancia aqui. Olha. Está vendo? Olha o meu cuidado do ano passado. Essa melancia. Vou deixar aqui. Dá uma olhada aí. Vou limpar por aqui. Vou deixar ele aqui. É. Bom que é braneiro deixa né? Não. Pode arrancar tudo. É nega. Parece que eu vou colocar esse pé de melancia só para você. É. Vai passar a olhada? Ah é. Né? É. Então ele está muito fracinho ele. Olha. Quando a gente plantar a roça a gente planta um melancia também né? Muito fracinho. Quando quiser. Agora porque essa terra aqui não se entende quem é. 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 Só botou uma melancia. Botei uns cafofinhos desse tamanhinho. E eu arrumei assim aquele adubo. Botei aquele parede de bandeira seca né. Que disse que é bom. Mas é a terra que está muito apilada. Como eu estou dizendo. Deve ser. O arado ela vai ficar mais frisca sabe. É. Aí toda a lavoura vai melhorar para a arada. É verdade. Que ela. O arado pega esse basculho e enrola. E fica por debaixo da terra e dá uma força na peça. É. É. E aí meu pessoal. Continuando o vídeo. Pensa uma fruta boa. É a pitanga mesmo. Nós fizemos o suco ali. Gostamos aqui só. Uma verdadeira delícia subir pitanga. Verdade. Achei tão bom que nós vamos até plantar mais. Vamos samear ali umas frutas daquelas para plantar mais. Para nós ter mais pé. Que é muito gostoso o suco da pitanga. É sim. Aí já estou com faca. Vamos colocar uma aqui na mão. Para poder. Colher mais umas frutas aqui no sítio. Tem uns cachos de banana madrussando aí em cima. Vamos lá uma olhada ali. Vamos tirar eles. Que verdade. Vamos ver se nós achamos mais alguma coisa. Alguma laranja. É. Verdade. Né amiga. Vamos lá o pé de café como está bonito ó. Todo branquinho. Que linda. Já colorou. Vai dar muito café esse ano. Está tudo bem colorado. Os outros que eu estava filmando lá dentro da semana. Foi primeiro de que esses daqui. Foi agora né. Hoje. De hoje para hoje. Já viu a flor. Atrasou um pouco. Atrasou mais um pouco. Foi. Aí está aqui. Pé de pinha. Olha. Já está abutando ó. Eita amor. Eu já não estava perguntando. Mas segurou aquela pinhazinha. Olha ela. A primeira safra. Primeira safra do ano. Está vendo que coisa mais linda né amor. É. E a pinhazinha. Pé de jabuticaba. Já está todo cheio de flor. Olha. Que coisa linda. Olha. Olha. Mostra essas gaia por aqui ó. Está com umas florzinhas aí. Tem florzinha. Vai abrir florzinha até no tronco aqui embaixo. Olha. Que coisa linda amor. Não é? Tudo isso aqui é para ser florzinha. Olha. Já está abrindo um aqui. Por todo canto. Olha esses galhos. Esses galhos por aqui. Como já está de florzinha. Olha esse aqui amorzinho. Deixa eu mostrar para você ver esse aqui. Olha esse aqui ó. Como está. E ainda tem muitos para abrir a flor. Depois da chuva. É. Esse galho aqui já abriu mais as florzinha. Olha. Como está. Coisa linda. Começa o pinhinho. Aquele dali ó. Está lindo. Lindo dentro. Não é? Vai dar muita jabuticaba. Está por todo canto. É. Estourando a madeira. É. Está vendo? Essas bolinhas. Essas bolinhas. Essas bolinhas verdinhas assim. É tudo para abrir flor. É. Olha. Até no tronco embaixo. Aqui ó. Aqui ó. No pezinho. Interessante né. Na maneira. É verdade. Vai botar jabuticaba bem aqui. No tronco embaixo. Vai botar ainda. Enquanto ele ver. Vou filmar o pessoal ver. Acho que na casa de mãe tem um bocado de pé. Acho que até assim. Vai dar muito esse ano. Olha o outro pé de pinha aqui. Choveu. Você já botou também? Deixa eu dar uma olhada. Eita amor. Tem um aqui. A pinha. Olha ela aí ó. Olha ela. A primeira sacra do ano. Meu Jesus. E só tem uma. Sabutou uma. Sabutou uma. Sabutou uma. Que interessante. Ajeta olha. Que coisa mais linda. Está bem no pezinho. Está tudo bonitinho ele. Não está? É. Isso é uma coisa gostosa da beleza. É verdade. Vamos chamar de encontro? É. Olha. Tem esse cacho aqui de banana. Ele já está amadrecendo. Que coisa linda. Mas ele está laçado aqui com um fiozinho. Esse fio aqui. Ele tem amor. Né? É. Ele desce ali. É fio da internet. É da internet. Olha para baixo para cada menina. Aí eu vou ter que botar uma escada aqui. É. Para eu tirar só o cacho em cima. E já está amadrecendo. Olha a palma lá. Cada banana tão boa. O pé de banana fica maneiro aí a pessoa puxa para o outro lado. É verdade. Mas antes de tirar esse tem outro maduceno aqui também. Tem outro também né. E passa o fio perto também. É tanta banana madura minha gente. Tem tempo por aqui. Olha esse daqui. Ah amor. Passarinho já comeiro quase a metade do cacho. Mas esse aqui dá para eu puxar. Dá amor esse. Vou dar um corte aqui. Desse lado. Puxa para cá né. E puxa para cá. É verdade né. Agora eu deixo para cortar a sede. Tá. Quase dá para cortar. Eu deixei já veio. Olha aí amei. Já veio. Já veio. Já veio. É um pouquinho. Agora. Põe aqui bruxa. Agora. Quase caí aqui. Quase cai na telha. Na telha. Ainda mais dá para pegar. Agora. Tá vendo. Olha cada banana. Tá ajudado. Agora aqui é cada banana grande. Não. Interessante. Já amadureceu um bocado. Meio comia. Foi. Os passarinhos. Os sonhinhos. Olha só meu gente. Mas olha cada banana bonita. Agora ele. A banana dela. Vale a pena viu. Então não ia abandonar aqui. Vem de ver né. Uhum. Amadurecido natural. Me dê amor. E aí. Vamos misturá-lo. Vem de ver. Olha só as palmas. Para não ficar assim. Acrepa. Não pode. A sépar é assim. Essa grata seca. É de rumo. Pode. Ao contender. Eu cortei aqui, ela quebrou aqui. Depois eu vou amolar. Olha, esse curralzinho que eu fiz aqui para as galinhas, aqui na terra, não aprovou muito não. Porque elas ali, presas ali, que nem eu fiz aquele galinheiro, com a tela, para toda a sujeira passar para baixo. Nunca adoeceu uma galinha, passou ali 60 dias, e não adoeceu de jeito nenhum. Aí o pessoal me pediu, faça um curralzinho para elas, para elas ciscarem tudo, para fazer exercício. Aí eu fiz esse curral aqui. Com uma semana que passou aqui, uma semana ou 15 dias mais ou menos, morreu duas galinhas. Já começou a ficar doente, é verdade. Começou a ficar doente. Já passou a ciscar nas terras. Foi, essa terra aqui, deu uma doença de galinha aqui, que elas viviam por aqui. Era um cercado grande, porque eu fiz até esse murinho aqui. Não foi? Arrodei a terra todo dia assim e fiz. Aí deu uma doença aqui, eu perdi mais de 100 galinhas. Morreu, era morrendo direto. Aí essa mesma doença, eu soltei aqui, começou a atacar de novo nas galinhas. Do mesmo jeito. Aí eu peguei, prendi rápido, ligeiro, quando eu vi que estava assim. Prendi ali, pronto. Aí elas estão ali, já está com uns 5 dias que eu prendi. Não adoeceu mais, não adoeceu mais de jeito nenhum, parou de novo. Tudo bonita, tudo gordinha, pondo. Cantando, pondo. Cantando, tudo ali é galinha. O melhor esquema de criação de galinha que eu já vi até hoje, que eu já fiz e mostro para vocês, é isso aí. Elas presas ali. Minha gente, é só botar uma gamela grande, uma vasilha bem grande, ainda vou, eu botei uma pequena, mas elas já secaram. Tiraram a terra de dentro, porque elas vão ciscando, se espojando, balançando as asas e vai derramando. Mas eu vou fazer essa semana, ainda vou fazer um tipo de uma gamela grande assim, com folha de zinco. Isso faz uma bem grande e enche de areia todinha. Aí ela faz exercício, ela se espoja, ela cata pedinha para ajudar na digestão. dos grãos de mil que elas engolem, para desigerem tudo mais fácil. Aí faz todo o processo que faz aqui na terra, aqui, solta na terra. Eu estou achando, na sua conversa, que essa terra está contaminada. É, porque nós só temos aqui e ela contaminou de novo. Estava até boa, ela estava. Elas morreram muito aqui debaixo. Debaixo dessa casinha aqui, morreu muito as galinhas. Isso aí deve estar contaminado. E daí eu vou pesquisar direito. E ainda pulverizou coisa, não foi? Foi, pulverizemos aqui. Foi, e teve jeito? Foi, pesquisar mais para saber o que é bom para matar esse vírus que está aqui nessa terra. Aí nós ficamos com medo, minha gente. Ficou com tanto medo que eu disse, vou prender de novo minhas galinhas. Aí está ali, uma benção. Aí prendemos ali e é sossego. As bichinhas ali não sofrem, não se melam, não tem contato com a sujeira. Tudo limpinho ali em cima da tela. Come da ração que a gente bota, só bota o que é bom. Bota restos de cuscuz, de arroz, essas coisas assim. Casca de melancia, folha de macaxeira, capim. Tudo que nós botamos ali, elas devoram tudo. Fica a mesma coisa da galinha, capoeira normal. O sabor continua o mesmo, que só come o que a gente bota de bom. Ficam as galinhas boas, engorda bem. E eu boto um pouquinho de ração de postura para ajudar elas a pôr. E aí ela não para de pôr de jeito nenhum. Põe direto. Aí é uma benção. E vamos cortar a banana. Agora esse aqui, meu Deus, não sei como vai dar uma coisa lá. Agora esse outro aqui, no fim eu vou ter que botar uma escada. Vamos ver o que é que eu faço aqui para ter esse caixa aqui de banana, que está madrussando também. Mas esse aqui, o fio laçado ali, eu vou botar ele assim. Essa escada. Peraí, eu estou pegando na escada. Vai, você vai... Peraí, eu estou pegando na escada. Peraí, eu estou pegando na escada. Você vai ligar agora, né? Agora eu desço. Não. Eu vou botar a câmera aqui no cantinho. Pode. Deixa eu ligar o grupo. Essa é ruim. Conseguimos, graças a Deus. Olha mesmo, está aqui no chão. Peguei. Olha, mais um cacho bom da beleza, madrussando também, ó. Também sim. Bananas. E parece que era Zendete que falava, que era doido para achar um cacho de banana assim, madrussando. Madrussando. Também, Zendete. Bem aqui pertinho. Achei-me dois. Foi. Bem pertinho. Mas olha a situação aqui do pé de café ali, olha. Está bonito, não está? Sim, mas achei que está branquinho. Coisa linda, amor. Coisa linda. Vai dar tanto café esse ano. Vai dar uma safra boa, viu? Ai, ai, chuva. Tem um bocado de pé ainda dentro do sítio aí. E está tudo floradozinho. Vou pegar a mão. Bota nós tiramos laranja ali também. É bom. Deixa eu pegar esse cachepinho. Bota lá que depois nós vem para cá pegar eles, né? Olha, dois cachos. Que coisa linda. Essas palmas, vai botar para madrussar ou vai botar lá para o menino também? Não. Essas aqui nós vamos deixar para comer. É. Essas aqui são boas. Assim, bem de vezinha, está madrussando. Natural no cacho, né? É, uma benção, é. E esse laranja aqui é pera. É. Pézinho pequeno. Pequeno, mas botou que só. Assim, tem um bocado, né? É. Bom para fazer suco. Tem essas do olho lá em cima. Por aqui está cheia. Tem essas gaia baixas. É. Dizem que é bom quando for tirar a laranja de um pé. Por exemplo, o pessoal que planta para vender. Tem que tirar todas. Para poder ele florar novamente e dar outra safra. Boa. Se deixar resto de laranja, ele não flora nas gaia que tem laranja. Ele flora menos. Olha, isso aqui já está começando a flora de novo. Tá. Né? É. Agora aqui deve dar para dar certo. Dessa fumagem, né? Que chama de laranja. É. Por isso que é bom para botar para usar com detergente. Ensinaram de detergente. Não sei o que mais lá. É. Outras coisas que bota, né? É. É bom botar essas colhas secas dele. Essas coisinhas secas. Depois de rodar ele. O pé aqui está meio sofrido ele. Botei uns ali bem bonitos. Não sei por que é laranjeira. Tem um negócio que ele dá um problema e morre, hein? E tem umas que racham, né? Assim. É. Tomar duas. Tomar duas nelas. Bota pequenininha. Nunca bota grande. É. Agora tem uns pés ali. E bota umas bichonas grandes. Ah, tá bom, amor. Tá bom. Olha aqui a bagacinha de laranja. Isso aqui está tudo... É pequenininho, mas madurinho. É madurinho. É bem docinho. Dá um suco bom da beleza. Dá. Pronto, né? Pronto, né gente? Esse é mais um vídeo que a gente estamos apresentando aqui. Do dia a dia da gente. Colhendo aqui as bananas. Laranja. Bananas que está madrussando já no pé. Assim é bom que é naturalzinha. A gente bota lá e ela acaba de amaducir para ela mesmo. É. Não precisa de usar produtos químicos para amaducir banana, né? É. Aí é tudo natural. Laranja tirada assim na hora, no pezinho sofridinho aqui, mas botou ainda. E é mais um vídeo que eu estou apresentando para a minha linda esposa. Um vídeo simples. Um vídeo simples. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser um abraço bem carinhoso para todos vocês que acompanham o nosso canal. Tchau, minha gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Um abraço a todos vocês, né? É isso aí, minha liga. É isso aí, minha liga. Tchau, tchau. Tchau.